Jogos pano-americanos, né? De perto a torcida ali, próximo. É ótimo quando a torcida tá junto. É... É muita força que a gente ganha. Mas vocês que competem fora, sem a torcida. É, o normal nunca é. Pelo menos pra gente. Nunca foi ter a torcida a favor. A gente sempre competiu muito, né? Fora do país, Europa, na China. Eu já fui à China duas vezes. É uma cultura extraordinária. Lugares, assim, históricos. Mas competir no Brasil é realmente marcante. E fica na memória e guardado pra sempre. A gente pode aí observar o replay, né? Da série do chinês na argola. É porque alguns países já terminaram seus aparelhos e outros não. Então eles ficam aguardando pra liberar a nota de todos. A votação são seis aparelhos, então os países rodam pelos seis aparelhos. Diego Hipólito, como não está com a equipe, ele compete sozinho. Ele já se apresentou no salto. E depois volta pra se apresentar no solo. Esse ginasta que se apresentou nas argolas, o Yang Yei, é o grande nome da China hoje na competição individual geral, né? Então eles vão buscar medalhas em todas as provas. E essa é a aposta deles na soma dos seis aparelhos. Olha o basquete feminino, primeiro quarto, Brasil 14, Coreia do Sul 13. Transmissão é do Sport TV. Dá uma olhadinha lá. Transmissão é do Sport TV. Obrigado.